Gente do YouTube, eu tô meio assim virada de lado porque eu tô sentada no sofá e eu vim falar que um vídeo que o Matheus Wang fez sobre a música da Anitta Ele tava certo mesmo porque se ficar escutando, aí a música não vai sair no meio da sua cabeça, mas saiu da minha cabeça no outro dia Porque eu já assisti essas paródias da Anitta Vai Malanda há outros dias e ainda bem que eu saio da minha cabeça Porque eu também tenho outras músicas que eu gosto também, quero lembrar Então foi isso o vídeo E eu só se lembrei Eu não se lembrei agora, eu não tô se lembrando E foi esse o vídeo, gente, deixa o like aí se você gostou do vídeo Se inscreva no meu canal E... tchau E se quiser podem botar perguntas aqui nos comentários E fazer também... sei lá Eu esqueci o que ia dizer Então tchau